Pro Vale do Aço, né? O Marcos Guimarães tá de volta aqui, é com... Agora, no parque lá, Ipanema e Patinga, a gente vai chamar o Guimarães, né? Ele conversou com a gente já, as luzes de Natal foram inauguradas aí, né, Guimarães? Cadê o Guimarães? Ô, Senhor... Opa! Ô, Nico! Beleza? Tô aqui na casinha do bom velhinho, do papai não. Eu vim procurar ele, mas eu ouvi falar, tô pegando algumas informações por aqui, mas o pessoal disse que agora, durante a manhã, ele não tá aqui não. Dizem que depois da inauguração da casinha ontem, o bom velhinho foi comemorar a vitória do galo por aí na cidade, viu? Dizem que até agora não apareceram, mas vai voltar aqui pra casinha, viu? Essa é a casinha do Papai Noel em Ipatinga. Olha só, Nico, que bonita essa casinha. Capricho em cada detalhe, viu? Várias luzes aqui e a noite fica ainda mais bonita. Ontem, Nico, foi a inauguração do Natal iluminado na cidade de Ipatinga. Tinha muita coisa legal, viu? Portanto, quase 10 mil pessoas acompanharam uma cantata, uma encenação aqui na cidade de Ipatinga. E foi um evento muito bonito, viu? Aproximadamente 350 mil micro-lâmpadas. Isso vai continuar aqui em Ipatinga até o final do ano, viu? Portanto, né, depois de um ano parado aí, esse Natal um pouco menos iluminado por conta da pandemia no ano passado, esse ano com a melhora dos índices, a cidade pôde voltar essa magia do Natal, né, Nico? Porque é realmente muito bonito. As árvores do Parque Paraíma ficam todas iluminadas, muita gente veio acompanhar, vem gente de fora, vem gente visitar a cidade de Ipatinga. Que é algo realmente muito bonito. Essa magia natalina, então, Nico, na cidade de Ipatinga, já começou. Portanto, quem quiser visitar o Parque Ipanema, claro, a entrada é franca, tudo gratuito. Não paga pra entrar no parque não, viu? Quem quiser vir, pode chegar. E durante o dia já é muito bonito. Agora, durante a noite, Nico, tá mágico, viu? Tá muito bacana. Se eu ver o Papai Noel, eu falo que você quer um presente também, tá, Nico? Aí, do jeito que você é, o Papai Noel vai entregar o presente pra você, você vai falar que esqueceu na casa do Rodman, e eu não vou ver o presente, porque o Papai Noel várias vezes já mandou entregar presente pra mim aqui. Já tem cinco anos que eu tô passando o Papai Noel aqui, e esse presente do Vale do Aço não chega pra mim. Já foi assim com a Flávia, é, Flávia Freitas, já foi assim com o Guimarães, né? Quem mais já cobriu lá? A Silvia já fez o Vale do Aço? A Silvia, é, quem mais fez lá? A Gisele, recentemente, e o, teve um outro que fez lá, o Vale do Aço, o Gado Guimarães. O Teilo já esteve lá, não? Eu sei que esses repórteres, tudo aí, ó lá, direto de resposta, pediu. Ô, Nico, mais difícil que acreditar no Papai Noel, acreditar que a gente vai te entregar alguma coisa ainda, né, velho? No mato imaginado da criançada, não, Guimarães? As crianças acham que você me passa o estudo aí. Até hoje só recebi uma planta. Obrigado ao Marcos Guimarães, eu vou fazer uma visita lá no Vale do Aço, ficou lindo. Hoje eu devo ir, hoje não, mas amanhã eu devo ir. Nada aqui de Valadazes também, né? Tive compromisso a semana, tá puxado. Tchau, tchau.